Jogadores que levaram o banimento máximo da Riot. Esses jogadores são conhecidos por terem feito coisas absurdas em algum momento e por algum motivo, talvez até um pouco desproporcional da Riot Games, esses jogadores acabaram sendo proibidos de jogar League of Legends em qualquer contexto, em qualquer situação. Sim, você que está assistindo esse vídeo agora pode já ter tomado um banimento e criado uma nova conta. Mas e se você tivesse sido banido e se alguém descobrisse que você estava nessa nova conta você fosse banido novamente, independente de você ter falado algo ou não no chat. Pode parecer estranho, mas alguns jogadores já receberam esse tipo de restrição e a gente vai comentar alguns deles hoje, começando pelo mais famoso de todos, que é o Tyler Wan. O Tyler Wan era um jogador extremamente tóxico, o cara dava rage pra caramba, xingava todo mundo, trollava todo mundo, era um cara extremamente complicado de se lidar nas filas ranqueadas ao ponto de ter perdido diversas contas. O cara deve ter perdido mais de 10 contas porque simplesmente jogava, dava rage, aí era banido permanentemente, pegava outra conta, jogava, dava rage, era banido permanentemente e assim por diante. A gente sabe que geralmente jogador que dá muito rage, ele ganha muita visualização, tanto no YouTube quanto no Twitter e também na Twitch. E esses jogadores, eles não são só de League of Legends não, tem vários jogadores de outros jogos também que as pessoas gostam de assistir, simplesmente ficando com raiva, gritando, jogando as coisas pra cima. E eu não sei o que acontece, mas tem muita gente que faz sucesso fazendo esse tipo de coisa. E o Tyler One conseguiu muito sucesso, porque os rages dele eram extremamente caricatos. Tem vários vídeos que até mesmo eu me pego dando risada do Tyler One aí, vendo o cara dropando comida no chão, gritando, pulando, sei lá, as paradas meio sanas mesmo que ele fazia. Só que aí, né, ele acabou entrando numa partida com um Rioter e ele trollou a partida com este Rioter. Ai, ai, o Tyler One, o cara queria ver o circo pegar fogo de uma forma absurda, né? E ai, o Tyler One acabou sendo banido permanentemente do League of Legends e qualquer outra conta que ele criasse ia ser banida também. O Tyler One foi a segunda pessoa na história do League of Legends a sofrer esse tipo de restrição. Ai você deve estar pensando, mas o que você está falando, mano? O Tyler One apareceu na stream da Riot há pouco tempo atrás. Como você está falando que ele tomou esse banimento? Eu vejo ele jogando? Então, acontece que o Tyler One, ele era criador de conteúdo e ele ficou um bom tempo sendo banido e um bom tempo não conseguindo fazer as suas lives. Pra você ter ideia, o Tyler One abria a live e a um Rioter olhava a live dele e quando ele pegava o League of Legends, ele tinha que esconder todos os nicks, assim, da partida pra ninguém ver ele. Mas assim que desse uma forma da Rioter descobrir quem ele era, qual era o nick dele, ele tomava ban instantaneamente. Então o Tyler One não conseguia fazer as suas lives e por um bom tempo ele sofreu. Por um bom tempo, ele teve que repensar a forma que ele cria conteúdo e a forma que ele age na internet ao ponto dele melhorar o seu comportamento. Ele melhorou, continuou dando rage, mas dessa vez era o rage de conteúdo, não era aquele rage tóxico que ele saia xingando todo mundo, falando um monte de merda absurdo, entendeu? E a partir daí, o Tyler One começou a falar que ele tinha sido reformado, ou seja, que ele tinha passado pelo tempo de punição dele e que ele tinha aprendido a lição e que ele queria ter uma segunda chance com a Riot. Aí a comunidade de League of Legends se mobilizou em torno do Tyler One e começou a pedir que a Riot desse uma segunda chance pra ele porque ele havia melhorado, porque as lives dele não tinham mais tanto rage, porque agora ele tava muito bom. E aí a Riot olhou isso, pensou bastante e resolveu liberar o Tyler One pra ele poder jogar League of Legends novamente. As contas passadas dele não foram desbloqueadas, o que aconteceu foi que o Tyler One foi liberado pra poder jogar League of Legends. E pra você ver, o Tyler One jogava bem, só que ele não conseguia chegar nos níveis mais altos do League of Legends, porque ele sempre era banido ou porque ele sempre dava rage. E isso é uma das maiores lições que você que dá rage pode aprender, porque depois que o Tyler One melhorou a questão do comportamento dele em questão do rage, ele pôde finalmente mostrar suas habilidades. E ano passado, o Tyler One bateu um recorde de conseguir colocar todas as classes no desafiante. Sim, o Tyler One já foi jogador número 1 do Norte América, e não só isso, ele conseguiu ser desafiante com ADC, suporte, caçador, mid lane, top lane e assim por diante. Então, pra você ver que rage muitas vezes não compensa. Agora que a gente já falou sobre um dos casos mais famosos, vamos falar sobre o primeiro caso de banimento. Eu não sei qual é o nome desse banimento, porque eu não tenho um nome específico pra ele, mas é a penalidade máxima do LoL. Esse aqui é famosíssimo e é o Dopa, o Faker das Trevas. O Dopa, ele é o melhor jogador de League of Legends de todos os tempos. Muita gente vai falar, mas e o Faker, Dark? O Faker é o jogador mais conhecido do competitivo e ele é bom pra caramba. Só que o Dopa é melhor do que o Faker, tanto que em vários embates do Dopa contra o Faker, o Dopa ganhou. Só que, por que o Dopa foi banido permanentemente do League of Legends de criar contos e outras coisas mais? Então, o Dopa, originalmente, ele queria ser jogador profissional de League of Legends, ele jogava muito bem, ao ponto do Dopa ter inventado uma estratégia que ele ganhava a rota com um hit. Ele dava um hit no mínimo e ele ganhava a rota por causa disso. Bizarro, mas essa é uma das mais famosas estratégias do Dopa, inclusive. Se você não viu, tem vários vídeos aqui na internet ensinando. E talvez eu até faça um vídeo novo, né? Porque eu acho que já passou, a galera não fala mais sobre isso. Eu acho que eu vou fazer um vídeo exemplificando e talvez até atualizando como ganhar a rota com o hit estratégia do Dopa, o Faker das Trevas. Bom, de qualquer maneira, o Dopa, ele queria ser jogador profissional de League of Legends como qualquer outra pessoa. Só que, antigamente, no League of Legends, você não tinha como ganhar dinheiro. Então, muitos jogadores que não tinham a vida ganha, eles faziam elo job pra tentar conseguir dinheiro. E aí, o Dopa, ele tava fazendo os elo jobs dele e tentando jogar profissional. Ao ponto de que, né, ele acabou conhecendo uma menina, que a gente não sabe se essa menina contratou o Dopa por causa que ela gostava dele ou se ela se apaixonou por ele depois. Mas a questão é que o mito dessa história, porque também tem isso, né? Vai que é uma história aí que a galera fabricou pra só ficar épica, né? Mas, de qualquer maneira, aconteceu que o Dopa, ele tinha essa garota que ele fazia elo job, ela se apaixonou por ele e aí a garota, basicamente, ameaçou, né? Que se o Dopa não ficasse com ela, ela pegaria e exporia tudo isso que ele faz pra Riot. E aí, o Dopa simplesmente cagou pra menina e a menina foi lá e mandou tudo pra Riot, né? Provou que ele fazia elo job e outras coisas mais bem no dia que o Dopa ia fazer a sua primeira partida competitiva de League of Legends pra Riot. Que vergonha, hein, Dopa? Aí, o Dopa foi banido, não pôde ir pra partida. O time dele trollou a partida e foi banido também por causa disso, porque eles fizeram, entre aspas, protesto pro Dopa não poder jogar. E depois disso, o Dopa simplesmente pisou no chão e falou Eu prefiro fazer elo job porque eu ganho mais dinheiro do que se eu tivesse jogando competitivo. Antigamente, você não ganhava tanto dinheiro mesmo no competitivo e nessa época, o Dopa pegou e simplesmente se assumiu como o maior elo jobber de todos os tempos e a Riot meio que expulsou ele completamente do League of Legends ao ponto de que o Dopa, ele se... Entrasse, se mudou, né? Eu acho que ele não se mudou, na verdade. Eu acho que ele só mudou de servidor, porque a China e a Coreia são muito perto, né? Mas ele começou a jogar no servidor chinês. E pra você ter ideia, teve uma premiação de dinheiro lá pro servidor chinês pra quem chegasse em primeiro lugar em tantos dias ganharia uma grana. O Dopa, obviamente, sendo o melhor jogador de League of Legends de todos os tempos conseguiu chegar rapidamente no primeiro lugar do servidor e ganhar essa premiação. E desde então, o Dopa sempre colocou contas em primeiro lugar do League of Legends em qualquer circunstância que ele estivesse. Infelizmente, o Dopa teve que se aposentar por causa do exército, né? E agora ele não tá mais jogando tanto ou tão bem quanto ele jogava na sua época de ouro. Mas, por diversas temporadas, o Dopa foi o melhor jogador de qualquer servidor que ele jogasse. Inclusive, o super servidor chinês. Que pra quem não sabe, na China tem mais de 30 servidores. E os melhores jogadores desses servidores, eles abrem um servidor a mais. Que é um servidor que você só pode entrar se você for diamante ou mais. Se você cair do diamante, você é banido desse servidor pra você ter ideia do nível do servidor. E o Dopa foi o melhor jogador desse servidor por muito tempo. Então, o Dopa foi um dos melhores jogadores de LoL, mas ele nunca jogou competitivo. O seu banimento também foi liftado pela Riot há pouco tempo atrás. Há pouco tempo, há uns dois anos atrás, já vai fazer um tempinho. A Riot liberou que ele pudesse jogar, inclusive competitivo, né? Porque ele tinha sido banido por mil anos, pra você ter ideia. Mas a Riot liberou. E assim como o Tyler Run, ele também era banido, é só aparecer. Tanto que o Dopa fazia os jogos, né? Então ele entrava nas contas, subia as pessoas e ganhava dinheiro com isso. Mas aí ele acabou parando com isso, fazendo só live stream. Aí a Riot aceitou ele. Ele voltou a fazer conta na Coreia. Voltou a jogar. Ficou em primeiro lugar de servidor coreano. Mas no final das contas, ele nunca quis jogar competitivo, infelizmente. Então, essa é a história do Faker das Trevas, que também foi permitido. E agora, um jogador mais recente. O nosso querido Vô Corvo. O Vô Corvo tomou a penalidade máxima da Riot. Mas por um motivo inusitado. Não foi que o Tyler Run por Rage ou com o Dopa por Elo Job. Foi, na verdade, Smurf Reverso. Uma modalidade de Smurf que o Vô Corvo inventou. E que várias pessoas começaram a fazer também depois. Então isso gerou um problema pra Riot. A Riot está tendo dor de cabeça atualmente no ranqueado da League of Legends. Porque muitos jogadores estão fazendo Smurf Reverso. Jogadores do Bronze ficaram com raiva de jogadores do Desafiante, ou do Diamante, do Rai Elo. Que simplesmente fazem Smurfs pra ficar zoando as partidas de Loelo. Então eles começaram a fazer Smurf com contas de diamante que eram emprestadas pra eles por algum motivo. Entendeu? Então esses jogadores pegam essas contas e ficam jogando. Perdendo, perdendo, perdendo. E foi assim que o Vô Corvo começou, né? O seu movimento, né? A sua grande cruzada contra a Riot. E ele criou. O Vô Corvo se tornou uma ideia, né? Pra você ver. Você pode destruir o Vô Corvo, mas você não pode destruir a ideia que o Vô Corvo criou. Tanto que a Riot puniu o Vô Corvo permanentemente em todas as contas que ele entrar. Mas o Vô Corvo, ele ainda tem aí pessoas que seguem ele e que estão fazendo exatamente a mesma coisa e muito mais. Bom, no final das contas, esse é um problema da Riot. E a Riot tem que resolver a questão dos Smurfs. Não é culpa do Vô Corvo. E sinceramente, não sei se já foi isso ou se vai acontecer. Mas eu acho que pelo contexto do Vô Corvo, pela idade, pelo jeito dele e por ele ser uma pessoa querida na comunidade. Eu acho difícil que a Riot bana o Vô Corvo como banir o Tire One também, tá? Atualmente ele tá sim. Mas pode ser que em breve ele já seja liberado novamente pra jogar. Porque eu acho que o problema do banimento do Vô Corvo não é do Vô Corvo estar trolando partidas no Loelo. Mas sim, o Vô Corvo está causando, né, caos no Rael. Mas como o próprio disse nas streams, ele ia parar porque a Riot não estava deixando ele jogar. Qualquer conta que ele entrasse na LiveCon era banida. E aí, conhece mais algum caso de jogador que tomou penalidade máxima do League of Legends? Eu tenho mais alguns. Mas pra esse vídeo não ficar tão longo, eu vou terminar por aqui. Muito obrigado e a gente se vê depois. Obrigado. Obrigado.